Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Conforme pedidos, estarei trazendo o guia de como pegar a armadura de pálico do Necker Como vocês podem ver aqui, eu já estou usando a armadura do Geralt e agora eu estou com o Necker Lembrando que eu não sou o primeiro canal a fazer isso aqui, né? Quero até dar os créditos aí, por exemplo, para o Dark Hero, que é um dos canais que mais está com views já sobre esse guia Então várias pessoas já fizeram, de qualquer forma, depois de ver alguns guias, eu ainda tive alguns problemas pra conseguir pegar a armadura de pálico do Necker Vi várias pessoas reclamando também de que não estavam conseguindo e nesse vídeo eu vou trazer aí as minhas descobertas Assim como eu fiz no outro vídeo, trazendo os requisitos pra completar a quest do The Witcher 100% Vou trazer as minhas descobertas também pra você conseguir pegar o Necker e sanar as dúvidas de várias pessoas que não estão conseguindo Certo? Então quem puder, galera, dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito, fica o convite pra se inscrever se já é inscrito Não esquece de assinar o sininho das notificações Segue lá no Twitter também pra trocar ideia e ficar por dentro das notícias de Monster Hunter Que quando o YouTube não avisa, o Twitter te avisa Dito isso, sem mais delongas, vamos lá então pras informações do vídeo Música Bom galera, os relatos das pessoas é de que estavam tentando fazer abuse Na busca pelo Necker, eles não estavam conseguindo, né? Ele não aparecia e tudo mais Eu também passei por isso E qual que foi a minha descoberta? Basicamente, qual que é o requisito pra você conseguir pegar o Necker? O requisito é que você entre na quest do The Witcher E aí você vai conversar com aquela membro da comissão de pesquisa de vida nativa Sem ser a primeira conversa A segunda, você vai avançar até o ponto onde você joga o fogo nos corvos E aí vai ter uma cutscene que mostra pesquisadora de vida nativa E aí vai ter uma conversa opcional, né? Pra fazer com ela Você vai perguntar alguma coisa fora do comum Que é a segunda pergunta É uma pergunta opcional, porém obrigatória Se você quiser fazer aí a quest do Necker, beleza? Então assim que você pergunta isso A pesquisadora nativa vai comentar que notou a presença de uma criatura nova Durante a noite, né? Mas que ela fugiu, ela não conseguiu identificar o que era O Geralt cita que pode ser um Necker Basicamente, aqui você cumpre o requisito, né? E aí basta retornar da quest e você já cumpriu o requisito? Não, não basta Você tem que completar a quest com sucesso Depois de fazer essa conversa opcional, certo? E não precisa fazer a subquest do Pukai ou a subquest do Gajalaka Basta matar o Lish e pronto Você concluiu aí o requisito pra fazer aí a captura do Necker, beleza? Assim que você mata o Lish e volta pra Astera O centro de recursos vai estar com uma exclamação Você vai conversar com eles e eles vão citar que tem uma investigação crítica Sobre o Necker E vai dizer que tem uma dica também no bestiário, né? E o bestiário fica em vida não classificada e ele diz o seguinte O Necker não parece estar caçando outro monstro na floresta Talvez esteja saindo à noite para roubar a comida dele E com essa informação, alguma pessoa no mundo lembrou que o Grande Jagras Depois de comer, leva comida para os seus filhotes Jagras E nesse momento aí abre uma janela para o Necker roubar a comida, né? E ele ainda dá a dica de que é à noite Talvez ele esteja saindo à noite Então basicamente, o que você vai fazer? Vai na floresta ancestral durante a noite Agora que você já tem a quest no centro de recursos Basta ir lá pela noite Em expedição Quando o Grande Jagra estiver na lista dos monstros Que está disponível naquela expedição, né? Se ele não estiver disponível Você fica viajando entre outros mapas Voltando ali para a Astera Que aí vai fazer o loading de novo, né? Dos monstros disponíveis naquela expedição Até aparecer o Grande Jagras na lista Quando ele estiver disponível Você entra pela noite que é sucesso Você vai voar para o acampamento 1 Deixa o seu amigato lá Não leva o amigato E vai ali para aquela área da frente do acampamento 1 Fica esperando o Grande Jagras vir e se alimentar Depois que ele se alimentar Você coloca o manto da camuflagem E acompanha ele Até ele entrar ali próximo do ninho dele Ele vai jogar comida no chão Para os Jagras menores comer E nesse momento o Necker vai aparecer Você usa a rede de captura Para capturá-lo, certo? Fazendo isso Você cumpriu aí a quest do centro de recursos E aí o equipamento do pálico do Necker Vai ficar disponível O conjunto de armadura vai estar disponível Para ser feito lá no ferreiro E também a arma do Necker Vai estar disponível para ser feita Você manda forjá-las e pronto Completou aí o que você precisava Para deixar o seu pálico com a aparência do Necker Beleza? Basicamente é isso que vocês precisam saber Para completar essa quest Se você gostou do vídeo Não esquece aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais o canal Se você não é inscrito Fica convite para se inscrever Se você já é inscrito Não esquece de assinar o sininho Das notificações Para não perder outros vídeos No mais é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau 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 Tchau